Música Isca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pocket E hoje o assunto é dinossauros Daqui a uma semana vai estrear nos cinemas Jurassic World, o reino ameaçado Que irá atrair a curiosidade das pessoas aficionadas por dinossauros que irão lotar os cinemas Quando o primeiro filme da série estreou em 1993, o Jurassic Park Ele acabou influenciando várias crianças a optarem pela carreira de paleontologia Mas de lá para cá já se foram 25 anos E descobrimos muitas coisas sobre esses animais nesse meio tempo Será que Jurassic World leva isso em consideração em sua representação desses répteis? O pessoal do Live Science conversou com alguns paleontólogos Que se mostraram um tanto decepcionados com as versões dos dinos mostrados na franquia Para Steve Brussati, paleontólogo da Universidade de Andiburgo Os pterossauros não seriam fortes o suficiente para agarrar pessoas no solo e levar para os céus E segundo ele, as patas dianteiras dos raptores também estão erradas Mas ele ressalta que o filme é um blockbuster e não um documentário do Story Channel E ele poderá impressionar pessoas que acabarão optando pelo caminho da paleontologia Em entrevista à BBC, Brussati diz que recriar os dinossauros a partir de um DNA preservado É uma ideia um tanto problemática Porque para clonar um dinossauro inteiro, seria necessário ter o genoma completo dele E até hoje ninguém encontrou um pedacinho sequer de DNA de dinossauro Ou seja, recriar esses animais, como visto no filme, é muito difícil Se não, impossível É, eu tenho que dar essa notícia para vocês Infelizmente, não rola Para Brussati, a coisa mais irritante que ele vê na franquia Jurassic World É que os dinossauros ainda estão no estilo Sem Penas Algo que foi estabelecido lá no começo da franquia, nos anos 90 Segundo ele, hoje sabemos que quase ou todos os dinossauros possuíam algum tipo de pena E ele completa dizendo que um T-Rex seria mais parecido com um pássaro do tamanho de um ônibus vindo do inferno Que na opinião dele, seria mais assustador que um T-Rex verde e escamoso Aliás, existe muita discussão sobre o fato de o T-Rex ter pena ou não O Pirula fez um vídeo muito bom sobre esse assunto Ele estará na descrição E ele também fez um vídeo, um outro vídeo Sobre os erros de Jurassic World Que eu também deixarei na descrição E acaba sendo como um complemento para este vídeo Mike Ryan, curador-chefe da paleontologia de vertebrados do Museu de História Natural de Cleveland Disse à Live Science que Jurassic World não incorpora nenhum dos novos achados paleontólogos Como as já citadas penas, por exemplo Ele diz que enxerga a franquia Jurassic World apenas como uma máquina de fazer dinheiro Mas que conseguiria os mesmos resultados se tivesse incluído alguns dados recentes sobre os dinossauros Sem sacrificar o roteiro Ele diz que o filme a todo momento tenta nos dizer que aquilo que estamos vendo não são dinossauros de verdade E sim, monstros geneticamente modificados O que segundo ele não faz muito sentido Porque já temos muitos filmes de monstros por aí Como Godzilla, por exemplo Filmes com dinossauros que poderiam despertar a pessoa para seguir uma carreira científica Estão cada vez mais raros Matthew Whedon, professor associado de anatomia Na Western University of Health Science em Pomona, Califórnia Disse à Live Science que Jurassic World é um filme de monstros e só Que não tem pretensão de ser cientificamente preciso Ele acha estranho o cinema optar por uma representação datada Em vez de impressionar as pessoas com tudo que aprendemos nos últimos anos Enfim, todos os especialistas citados concordam que o filme é puro entretenimento Mas que poderia ter incluído algumas atualizações Mas que apesar disso é uma obra que pode fazer despertar nas pessoas o interesse de seguir alguma carreira científica Assim como Star Trek fez com astronomia Mas enfim, este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje Espero que tenham gostado Se vocês curtiram esse conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal Clicando no botão aqui embaixo se ainda não for inscrito E se vocês querem mais ciência, não se esqueçam de me seguir também lá no Instagram É só seguir o arroba schwarza79 O link está aqui embaixo na descrição também Enfim, eu vou ficando por aqui e espero ver vocês no próximo vídeo Um grande abraço e hasta! Um grande abraço e até!